Salve rapaziada, GM lá vem aqui, tô aqui pra começar mais um vídeo no nosso canal do YouTube, então já fortalece aquele like aqui embaixo e se inscreva no canal, tamo junto, bora lá! Rapaziada, no vídeo de hoje vou estar ensinando pra vocês tudo sobre a classe Necromancer, essa classe aqui que é uma classe difícil de jogar, porém é uma classe muito boa, se você tiver uma boa estratégia, claro, com uns bons equipamentos, tenho certeza que você vai se dar bem. Depende só do estilo de jogo que você curte. Vou estar ensinando aqui pra vocês quais atributos colocar, vou estar ensinando pra vocês o que cada skill faz e isso vai ser muito bom pra você que pretende jogar com a classe ou contra a classe, beleza? Você vai ter um conhecimento melhor sobre a classe e com isso você vai estar se saindo melhor jogando com essa classe ou então contra ela num PvP. Galera, começando pelos status. Eu aconselho que vocês upem o status equilibrado, então você vai upar equilibradamente aqui os status, ou seja, 2 em vitalidade, 1 em poder. Passou o próximo level, 2 em poder, 1 em vitalidade. E assim vai, você vai equilibrando entre os dois status principais aqui, que é vitalidade e poder, beleza? Isso pra upar. Assim que você atingir o level 40, como estou aqui, você vai fazer o seguinte, você vai vir nesse NPC aqui assim que atingir o level 40 e com ele você vai falar e vai pagar mil golds pra poder resetar os seus atributos. Resetou os atributos, você vai fazer o seguinte, equipa todos os seus itens aqui, eu tô com alguns itens aqui, que não são os melhores, tá? Tem equipamentos melhores que esse, os meus são razoavelmente médio, assim, dá pra brincar um pouco. Aconselho a vocês, antes de PvP, farmar um setzinho legalzinho, legendário ou rare com encantamento mais 10. Resetou os status no level 40, você vai vir aqui e vai fazer o seguinte, a build do necromancer é a seguinte, você vai upar a vitalidade do seu necromancer e vai reparando aqui, ó, tô aumentando a vitalidade, tá aumentando aqui. Você vai aumentar, em média, de 5 a 6k, beleza? Eu gosto mais de dar um daninho a mais, então eu vou deixar aqui um 5k e vou aumentar o resto em poder. Bem equilibrado, beleza? Fiquei com mais ou menos a mesma vitalidade e poder. Essa aqui é a build pra necromancer. Entre 5 a 6k de HP, variando o damage 400 a 500 de poder, dependendo de como você prefere tancar mais ou se você prefere mais dano. Agora, galera, eu vou estar ensinando pra vocês o que cada um dos ataques dele faz. Cada skill, o ataque básico, beleza? Vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelo ataque básico. O ataque básico dele é o seguinte, tem que prestar muita atenção. Quando você ataca, repara que ele dá uma mexida na mão. Assim que ele mexe na mão, é quando a área em volta dele expande o dano, certo? O ataque básico dele tem esse efeito de poison. Se eu apertar antes e entrar, ó, pode ver que eu não acerto o mob, ó. Não acertei. Mesmo o efeito passando por cima dele, ó. Ó, viu? Não acertei o mob. Não acertei o mob. Agora, vou usar com ele dentro, ó. Agora eu acertei. Então, não adianta você bater antes e ir pra cima. Você tem que ir pra cima e bater no momento certo. É isso aí, ó. O necromancer você não pode apavorar e ir pra cima da pessoa. Você tem que ir com calma. Tem que espalmar os seus esqueletos. Essa é a estratégia. Você recuar e mandar os esqueletos. E você ficar se escondendo atrás deles. Ah, lembrando. O dano do ataque básico do necromancer é igual ao dano que você tem aqui de poder. Só que menos 100. Porém, ele tem aquele efeito de poison. O que o mob vai ficar tomando. Agora, sobre o skill, ele invoca um esqueleto de cura. Ele tem o cooldown bem baixo. Isso varia de acordo com a sua speed. Quanto mais sua speed, menor o tempo de cooldown das skills dele. Eu acho que não é necessário colocar a speed no necromancer. Pois os próprios atributos da armadura e dos itens já é o suficiente. A cura do esqueleto é referente ao seu dano. Então, ou seja, quanto mais dano você tiver, mais ele vai te curar. A segunda skill dele. Skill de level 20. Essa skill de level 20 invoca esses outros dois esqueletos aqui. Esses dois esqueletos aqui, eles são de ataque e também serve como defesa. Esses dois esqueletos aqui, são esqueletos de ataque. Ao usar ele, eles já vão pra cima do oponente mais próximo. Sendo um de ataque à distância, usando o arco. E o outro de ataque de perto. Eles tem possibilidade de causar slow no oponente. Como vocês podem ver ali, causou um slow ali. Um slow é por pouco tempo, mas já ajuda bastante na estratégia que eu vou ensinar pra vocês de como jogar com o necromancer. Já é o suficiente pra essa estratégia dar certo. Eles tem a vida e o ataque baseado no seu poder. Então, quanto mais poder você tiver, mais vida eles vão ter e mais dano eles vão causar. Agora vamos pra skill de level 32, a ultimate. Galera, a ultimate do necromancer é a skill principal dele. Ela tem um cooldown relativamente baixo. Ela tem um dano muito bom, ó. Como vocês podem ver aqui. Ele tem um ataque de área amplificado duas vezes. Ou seja, você tá causando 400 de dano no ataque básico. Com a forma do ultimate, que é a forma de golem, você vai causar 800 de dano. Ele também é a mesma coisa. Quando ele ataca, ele causa esse efeito. Esse efeito é apenas visual. Se eu fazer isso e entrar pra dentro, não acertei o paladino. Mas agora, se ele já estiver dentro da minha área de acerto, no momento exato que o golem for bater no chão com a mão, aí sim eu causo dano. Mesma mecânica do ataque básico. A estratégia do necromancer é nunca ir de frente pra pessoa. Se você for de frente, a pessoa vai acertar você diretamente. Você recuando ou dando uma desviada assim, o cara, provavelmente o oponente vai acertar o seu esqueleto ao invés de você. Então você vai ter que ficar respalmando aqui o esqueleto até você conseguir atingir o snow no outro. Atingir o snow, aí sim você vai pra cima. Nunca vai pra cima sem a ult. Quando você estiver sem a ult, você apenas espera ela carregar. O CD não é muito alto, você vai ficar só enrolando enquanto carrega o CD dela. E também se curando com a do esqueleto de nível 5, tentando acertar um slow com o esqueleto de nível 20. Nunca vou pra cima do cara, ó. Eu vou beirando, fazendo com que meu esqueleto vá pra cima dele. Aí, ó, acertou o slow, eu vou pra cima com a ult. Tá sempre espalmando o esqueleto e andando pra lá e pra cá. Fazendo com que meu esqueleto se locomova até achar o target do oponente. Claro que se uma pessoa tiver um set, tiver uns itens melhores que o seu, ele vai ter uma vantagem a mais. Então você vai ter que suprir essa vantagem dele a mais na sua habilidade de jogo. Necromancer é uma classe que tem vantagem contra algumas classes e desvantagem contra outras. Todos os personagens são assim. Tem vantagem contra uma classe e desvantagem contra a outra. Como se fosse pedra, papel e tesoura. Não que não seja impossível você ganhar. Com os seus itens melhores, com a sua estratégia, você pode sim ganhar de outra classe. Porém, ela vai ter vantagem contra a sua e desvantagem contra a outra. No caso aqui, o Necromancer tem uma vantagem contra o Archer e também uma vantagem contra o Lancer. Porém, se for contra um Paladino ou contra um Ihor, já tem desvantagem. Pelas skills deles ser diária e ter bastante dano. E aí E aí Agora para a Arena eu vou tentar fazer uma build diferente. Vou tentar colocar aqui 6K de HP Para ficar um pouco mais tanque. Exaturado Vamos tentar essa build aqui para a Arena. Tá com 6K de HP e 450 em média assim de dano básico. Vamos ver a diferença que vai dar. Aí galera, iniciou. Vou testar aqui uma nova build. A build com 6K de HP e 450 de damage. Vamos ver como é que vai sair essa build. Lembrando, a mesma estratégia, tá? Sempre rodeando o inimigo, nunca diretamente a ele. Vou ficar cercando ele aqui. Vou ficar rodeando até ele cair na nossa armadilha. E aí Deu o Snow, tomou o Snow, a gente vai para cima e mata com a U.T. A build, a ideal para a Arena é essa com 6K de HP e 450 de damage. Para a U.P. eu aconselho deixar um pouco menos HP. Deixar uns 5K de HP e uns 500 de damage, tá bom? Para a U.P. você vai distribuir os atributos relativamente iguais. Ou seja, 3 de poder. Depois no próximo level, 3 de vitalidade. E vai intercalando assim, mantendo um equilíbrio entre os dois. Beleza? E as skills são essas. O ataque básico, tomar cuidado para não usar na hora errada. Para não ser enganado pelo visual do ataque básico. O ataque básico, você precisa ficar atento no tempo que você observar a mão do personagem. E também o barulho. Se você for pelo barulho, você também consegue um bom resultado para acertar o ataque básico dele. Então é aquele esquema. Usou os esqueletos, os jogou recuado na estratégia, sem pressa, sem apavoração. Para você jogar de necro, você não pode apavorar e ir com tudo para cima do oponente. Igual você faz com o Iron, ou então com o Kina, com o Lancer, com o Archer. Com o necro não. Com o necro você vai jogar na estratégia. Você vai ali, vai ficar rodeando. Os esqueletos vão ir lá, vão atacar. Assim que o esqueleto acertar o slow, você ativa a ult e vai para cima do oponente. Beleza? Fora isso. Ah, errei o tempo da ult. Recua de novo. Usa os esqueletos. Recupera a vida que você perdeu. Dá uma enrolada até recarregar a ult. E espera o próximo vacilo do oponente. Então, o oponente caiu na sua armadilha. Caiu no slow do seu esqueleto de level 20. Aí sim você vai para cima dele. Beleza? Vou estar testando aqui, ó. Não posso ir para cima dele de uma vez. Não posso ir para cima dele de uma vez. Então, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Próximo vídeo sobre a classe Warhol. Tutorial completo para você que tem interesse de jogar ou com a classe ou contra a classe. Beleza? Então, se inscreve no canal para não perder o vídeo. Deixa o like aqui para fortalecer a gente. Até a próxima. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho